Fala galera do canal, um bom dia, um bom dia gigante pra vocês. Hoje a gente tá em cenário novo, mas eu vou explicar porquê. Tá vendo essa churrasqueira aqui? É porque daqui a pouco a galera do canal vai chegar, tem festa da firma hoje. E quem tá sofrendo aqui desde cedo é o estagiário. E como eu tenho que organizar as coisas, fazer o churrasco e ainda gravar o bondinho e passar as informações, eu já fiquei aqui logo porque eu já começo a ajeitar tudo de uma vez só. Então roda essa vinheta porque o nosso bondinho em ritmo de sexto tá só começando. Como a gente já vem falando nos últimos dias, o treinador Abel Braga é um cara que gosta de trabalhar um pouco com a base. Então a gente vai fazer aqui agora um histórico dos jogadores de sobem, eu que cubro base aqui pro canal. Nada melhor que comentar a fundo sobre esses jogadores que vão subir e podem integrar o elenco profissional do Vasco no ano que vem. O Abel é um treinador que já tem muitas passagens por Inter e pro Fluminense. Então ele já revelou alguns jogadores como Alexandre Pato, Wellington Nen, Luiz Adriano, o Pedro que agora tá na Fiorentina e muitos outros. Então é um treinador que notoriamente gosta de trabalhar com a base. O Vasco agora vai ter uma geração de jogadores de 1999 subindo porque estouraram a idade. Inclusive esses jogadores nem foram pra Copa RS, que aconteceu agora em dezembro. E a gente vai fazer agora um raio-x de cada um. A gente começa no gol pelo goleiro Ed Raus. O Raus é o que tem chance de ficar assim, principalmente pela pré-temporada. O Vasco tá com um problema de goleiros, não tem um goleiro reserva ainda por conta do Sidão. E o Lucão deve jogar a Copinha por ainda ter idade de Júnior. E o Vasco ainda tá mal de goleiro como a gente viu um pouco na Copa RS. Tem o Alexander também, então o Raus e o Alexander devem ao longo do ano competir pela vaga de segundo ou terceiro goleiro. Na lateral direita tem Sobio Alcaio Tenório e pra mim ele também tem chance de ficar. É um jogador forte, tem um lateral de força, ataca muito bem, defende muito bem. Então é um cara que se tiver oportunidade, se fizer uma boa pré-temporada, tem tudo para integrar o elenco da temporada de 2020. Principalmente também porque o Vasco tem uma carência nessa posição, já que hoje tem o Iago Pikachu. E pode ter o Claudio Vink, que deu uma entrevista exclusiva pro canal ontem, 9 News. Tá passando o card aqui em cima, você confere depois de terminar esse Bom Dia, né? Quem também sobe é jogador da geração 99 é o Zadeirão Ulisses. Esse com certeza vai ficar, porque o Vasco também está com um problema de Zadeiros, principalmente Zadeiros que jogam pela direita. O Oswaldo Henrique ainda não renovou, o Erling não é muito querido e não tem outro pra jogar pelo lado direito. Então quem sabe o Ulisses não pode também ficar integrando o banco, ainda mais porque o seu concorrente de posição e ex-parceiro de Zago Miranda ainda tem mais um ano de juniores se quiser, já que ele apesar de fazer aniversário em janeiro, na base é por ano. E como ele é do ano de 2000, ele pode jogar o campeonato até o final, ele pode fazer o ano todo na base. Esse estourou a idade, mas já é do profissional, então com certeza deve integrar o elenco também para o ano que vem. A lateral esquerda, Alexandre Melo, ele já fez até alguns joguinhos como profissional esse ano, então ele deve ficar, deve ter essa pré-temporada ainda mais pra melhorar o seu jogo e ter mais oportunidades no ano que vem. Quem não deve ficar é o ex-titular da posição que o Alexandre Melo roubou a vaga, lateral esquerda do Coutinho. Ele terminou o ano no sub-20 em baixa, terminou até na reserva para o Riquelme, que era sub-17. Deve fazer a pré-temporada com o elenco profissional, mas não deve ter muitas oportunidades no ano de 2020. Isso só deve mudar caso ele faça uma pré-temporada espetacular e o novo treinador se apaixone por ele. E encerrando a nossa lista da base, tem o meia, volante, Linick. O Linick é um jogador notoriamente muito habilidoso, os torcedores que vão aos jogos do sub-20 sabem que ele tem muita habilidade, mas acho que pra ele chegar ao profissional, ele vai fazer a pré-temporada com o elenco, ele tem que ter um pouco mais, não é de vontade, mas de intensidade de jogo. O Linick é um jogador que é conhecido por esse talento, mas no sub-20 ele não vinha tendo muitas oportunidades no time titular. A gente sabe que tem jogadores que demoram um pouco mais a amadurecer e esse pode ser o caso do Linick. Caso ele melhore essa intensidade, tem tudo pra fazer um bom ano e tem chances sim de integrar o elenco do ano que vem, já que a meia também é uma posição muito complicada no Vasco. E o Vasco fez 19 anos da virada do século hoje, onde é que você estava 19 anos atrás na noite? Você estava vendo o jogo, você desligou quando o Palmeiras fez 3x0, você desistiu do intervalo? Quem não desistiu, acompanhou a virada histórica, a virada do século, e você agora confere o último gol dessa virada, o gol do baixinho Romário. Hoje não é TBT, mas pode porque o aniversário é sempre especial. Parabéns aos campeões dessa conquista. Último lance, o impensável acontece. A bola vai parar nos pés de Romário. É só comemorar o título. Adeus vice, o Vasco é campeão. E antes de encerrar esse bom dia, a gente tem uma notícia muito importante sobre finanças. Sim, as finanças ainda atormentam o Vasco. O Flávio falou ontem que o dinheiro ia pingar, que o Vasco ia conseguir pagar os funcionários, inclusive muitos funcionários ainda preocupados com como é que vão passar as festas de final de ano, que tal o Vasco está devendo muitos salários ainda há alguns meses, mas a gente espera que esse dinheiro, o Flávio falou até segunda, a gente espera que o pagamento caia até segunda para esses funcionários. Mas hoje o Vasco tem uma resolução importantíssima, que precisa pagar um milhão de reais para o ex-atacante do clube, Jorge Henrique. Até ele já passou por Palmeiras, Botafogo. O Vasco está devendo ao Jorge Henrique. Ele colocou essa causa lá na CBF e o Vasco precisa pagar, pois se não pagar até hoje, não poderá escrever jogadores para a temporada de 2020. O time do Vasco, como a gente bem sabe, precisa de reforços, então é bom que o Vasco pague isso logo para não ter problemas na temporada do ano que vem. É isso galera, vocês viram que eu estava na churrasqueira, mais notícia não tem hora, eu estou aqui no mercado, comprando as coisas do churrasco e a gente recebeu um áudio de última hora do Danilo e vocês conferem agora no nosso Bom Dia Gigante, o usadeiro Danilo falando sobre o interesse do Vasco e se já chegou alguma coisa para ele. Então roda o Danilo aí por favor. Conversei com meus representantes ontem à noite e saíam alguns rumores aí que o Vasco estaria interessado em mim, na minha contratação e no momento não tem nada concreto. Meus representantes não me ofereceram o Vasco, mas fico muito feliz de ter meu nome especulado em um grande time, em uma grande instituição que é o Vasco da Gama. e nada, por enquanto nenhuma novidade. Tenho contrato com o Bolonha, a gente está num momento crucial da temporada, então não posso tirar meu foco daqui do Bolonha. Mas novamente como eu te falei, qualquer novidade, meus representantes estão aí, o Márcio e o Renato que possam esclarecer mais alguma coisa, mas por enquanto não tem nada não. E é isso aí galera, está acabando o nosso Bom Dia Gigante, mas antes eu não posso deixar de fazer aqueles pedidos de sempre. Não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Porque quando você ativa o sininho, você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nada que a gente coloca no canal. Além disso, nós já somos mais de 80 mil inscritos e eu agora em nome do canal, o Flávio agradeceu ontem, mas eu também quero agradecer o meu muito obrigado a você, torcedor, que confia no nosso trabalho, que dá essa moral pra gente. E também confia nas nossas redes sociais, a gente está no arroba Avasqueiros, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí galera, um abraço gigante pra vocês, uma hashtag de sextou de respeito. E agora, deixa eu começar a arrumar as coisas aqui, porque já já a rapaziada tá chegando. E agora, deixa eu começar a arrumar as coisas aqui. E agora, deixa eu começar a arrumar as coisas aqui.